Em 2011 o programa Evidência também cresceu e recebeu grandes parceiros. Em 2011 firmamos parcerias sólidas e que com certeza contribuíram muito para o nosso programa. Ganhamos dois patrocinadores de grande importância. O colégio é dessa, com ensino de qualidade e princípios éticos cristãos e também o pós-embalagens, que sempre oferece qualidade e o melhor preço e que em 2011 também deu um presente para a Colatina. Inaugurou uma nova loja em São João. E um desses parceiros nos proporcionou inúmeros momentos maravilhosos. Foi o colégio é dessa que cresceu junto com a gente e, é claro, fez parte da nossa história. 2011 foi um ano marcante para o colégio é dessa e de muitos eventos. Nativas de Colatina, Eco Trilife, Dia dos Pais, Encontro de ex-alunos cheios de emoção. Turneia do Coral do Edessa pela Bahia. Festival Cultural. Formatura e muitos outros momentos especiais. Música O Edessa também nos emocionou com o seu coral agora, no Natal 2011. Foi um show dos nossos meninos e meninas que fazem parte desse colégio que é um orgulho para a Colatina. Há muito tempo atrás, cumpriu-se a promessa de Deus, nasceu em Belém o Redentor para salvar os seus. Foi assim que começou a história que o mundo mudou. Pois é Natal, Jesus nasceu, renovam-se as esperanças em Cristo, o Filho de Deus. E que em 2012 o colégio é dessa tem ainda mais sucesso e que continue sempre crescendo junto com a gente, crescendo também junto com o programa Evidência. E agora chegou o momento de darmos boas gargalhadas. Afinal, o ano de 2011 foi um ano de muitas alegrias. Vem aí, Retro 2011 do quadro Furos e Mancadas. Música Lembrando, sexta-feira santa tem encenação na paróquia, esqueci o nome. Achei uma loja ótima, os meus bocejos, uma loja de colchão, dá vontade de deitar e dormir. Errei. Ou liga no telefone da Focus, 3721-3483. Você também fica sabendo? Ai Eduardo. Terça-feira, 12 de abril. Terça-feira, 12 de abril. Música E agora a gente vai chamar Iessa Coméria. Coméria. Olá Elisângela. Tudo bom comigo sim, com você, tudo bem? Ótimo. Primeiro lugar, a mente da boa noite. Peraí, é boa noite. Esclareceu o quanto mais tornar a alimentação acessível para todos vocês. Então... E como a gente está na semana santa, muitas pessoas não comem Epo. Não comem Epo. Só falando... Está gravando, mas está gravando eu. Ô Patrick, dá licença. O espelho... Estamos de volta. E como eu sempre te falo, participe do nosso programa Evidência. Dê dicas... A minha câmera mexeu ou foi a missão minha? Nessa edição especial do Dia das Mães. Essa pessoa tão importante nas nossas vidas. Então, mande no nosso... Ei... Errei. Olá, sejam bem-vindos. Ah... E o nosso programa continua. E já continua trazendo os no... Trazendo os... A gente no programa de hoje vai ester... Vai ester... Vai ester... E nessa edição esteve presente novamente Christian Pior e também Nicole Baus. É, do programico... Do programico... Você aguenta? Eu misturei pânico com o programa. Para, demônia, pitona. Você não está vendo? Eu estou fazendo entrevista, satanás. Camarote. De novo. Camarote. De novo. Camarote. De novo. Nossa senhora. Com nova textura, com uma... Conforme o bebê vai crescendo, o volume da comida... Obrigada, obrigada. Aqui. Riii, sorrii. Ai, me esqueço que está gravando aí, ó. É por isso que eu me ferro no quadro furos e mancadas. Eu faço caras e bocais. Com que roupa eu me do bem? Eu sei que caras e bocais me levam pra Roma também. Volta, pita, volta. Ai, não, 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 não. Tira os furos. Dá pra continuar, será? Vai, vai. Você, a Paris. A lâmpada apagou. Já deu pra perceber, né, gente? A noite vai ser de pura diversão. E o pior... Você aguenta? E como eu falei que eu ia falar sobre... Como eu falei que eu ia falar, é ótimo. Onde é que eu estava? Já nem sei mais. Dá pra cortar de ruffles? Não. Dá batada chips? Corta aí, hein. Dá batada chips? Pode, não pode, pretinho? Preto. Eu estou encantada, conhendo... Conhendo. Sejam bem-vindos ao Balneário Eva. Ó. Eva. Eu falei assim. Mais uma vez, a intenção aqui é mostrar mais opções, mais variedade, de você ter todos os nutrientes, comendo com uma diversidade no seu prato, evitando a monodotomia. 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 José Wagner, uma pessoa muito especial. O telefone do Pretinho tocou. E ainda é a sogra dele. E ainda é a sogra dele. Amigo. Que lindo. E agora? O que será que essa comério preparou pra gente? Vamos fazer juntos? O Caio bateu a cabeça no vidro. Machucou? Machucou? Você que está em casa, mande pra gente. A salga. A salga do creprúscuro. Falta mais de um mês para o final do ano, Pretinho. Outra coisa? O quê? Ficou aquele bão, maorno. Bão, maorno. Consegui! Vai pros furos isso. Tô ferrada.